Olá Olá Bom demais, sou Greg Aparências Aparências do Número Quantos anos já vividos, revividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos tantas vezes Repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos na alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes nós deitamos lado a lado Tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo pra tentar sobreviver Aparências nada mais Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe rebuscando Essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance De juntar você, o amor e eu Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que ará de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe rebuscando Quem sabe rebuscando Essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda alguma chance De juntar você, o amor e eu Aparências nada mais Sustentaram Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De poder viver Quem sabe rebuscando Essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontra ainda uma chance De buscar Juntar você, o amor e eu Desculpa o errinho no final Ok? Ok